Tchau! Tchau! E se o preço quanto for eu pago Sob nova é direção senhora pra ir embora Agora eu quero ver quem põe a dona pra fora Eu nunca vivi fiado uma vez sequer Foi na ponta da caneta quem mantém isso daqui de pé Mas a partir de hoje eu bebo até a hora que eu quiser Vou comprar esse bar Não é papo de bêbado nem papo furado Põe aí seu preço quanto for eu pago Cheque em branco tá na mesa negócio fechado Coloca aí o seu valor que eu assino embaixo Vou comprar esse bar não é papo furado Põe aí seu preço quanto for eu pago Sob nova é direção senhora pra ir embora Agora eu quero ver quem põe a dona pra fora Vou comprar esse bar não é papo de bêbado nem papo furado Põe aí seu preço quanto for eu pago Cheque em branco tá na mesa negócio fechado Coloca aí o seu valor que eu assino embaixo Vou comprar esse bar não é papo furado Põe aí seu preço quanto for eu pago Sob nova é direção senhora pra ir embora Agora eu quero ver quem põe a dona pra fora Agora eu quero ver quem põe a dona pra fora Eu quero ver quem põe a dona pra fora Eu quero ver quem põe a dona pra fora